É bom caminhar por aí olhando as estrelas, mas não é bom esquecer também de olhar aonde estamos pisando. É bom ter o ideal, acreditar nele, mas não é bom se fixar nele sem olhar para o que acontece aos outros que estão ao nosso lado. É bom querer aconselhar e melhorar a todos que estão ao nosso redor, mas seria bem melhor se começássemos por nós mesmos. É bom ser reconhecido nas ruas, no trabalho, por grandes ideias e feitos, mas às vezes é bem melhor ser somente simpático com quem está do nosso lado todos os dias. O carteiro, o motorista, o colega de sala, a empregada. Lembre-se, por que você olha o cisco que está no olho do teu irmão e não tira a trave que está no seu? Um grande abraço do Padre Alessandro.